A migração é um dos temas centrais da Cimeira da União Europeia, pelo que os eurodeputados organizaram uma conferência de alto nível quarta-feira em Bruxelas. Até agora tem havido uma má gestão da migração, como disse a representante especial da ONU, a Euronews. Se formos honestos analisando em termos proporcionais, há um fluxo regular de pessoas para fora das suas fronteiras nacionais. Atualmente é extremamente mal administrado, o que alimenta uma atmosfera de desconfiança, medo e demonização dos migrantes, mas é preciso mudar essa narrativa. Poderá vir a ser criada uma equipa de trabalho com todas as instituições para criar canais regulares de migração e ajudar a travar as mortes no mar Mediterrâneo. Por seu lado, o presidente do Parlamento Europeu defende mais acordos com os países de origem e trânsito dos migrantes. Precisamos de uma estratégia europeia contra a imigração ilegal. Temos de investir mais em África, porque o problema no próximo ano é que milhões e milhões de pessoas vão emigrar, vão abandonar a África. Precisamos de investir mais contra a pobreza e de trabalhar mais ao nível da diplomacia económica. Outro sinal da desunião europeia é o fracasso do sistema de recolocação de refugiados, como acrescenta a correspondente da Euronews. As Nações Unidas organizou uma conferência em 2018 para fazer um ponto da situação mundial ao nível da migração e é a grande expectativa em relação ao contributo da União Europeia. Mas a União continua dividida, como será a patente na cimeira desta semana, a primeira desde que foram abertos os processos contra três países da Europa de Leste. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.